Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma notícia urgente acaba de chegar. Marilene Saad utilizou as redes sociais e atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde dela e do ator Stênio Garcia, que havia sido diagnosticado com Covid-19. A mulher do ator anunciou que o casal testou negativo para a doença e celebraram com um grandioso café. Uhul, estamos muito felizes, iniciou ela. Mas os cuidados continuam e agora passaremos por exames cardiovasculares, pulmonar e neurológico para descartar coágulo, entre outras sequelas, disse Marilene Saad em suas redes sociais.